...região de Guanambi, quem esteve aqui foi a deputada Ivana Bastos, não é que é uma potencial candidata a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, inclusive faz o movimento, mas o movimento forte mesmo agora é para a reeleição do deputado Adolfo Menezes, que é presidente da casa, e hoje, foi ontem, né, que foi protocolado o documento com as assinaturas, tem as assinaturas necessárias, passa do número, você e o deputado, querido deputado Nelson Leal, que já foi presidente da Assembleia, capitanearam isso, foram atrás, e eu tenho ouvido muito você falar, por isso que eu digo que você está mais falado, só se fala em você na política da Bahia, se fala da PEC de você, de Nelson Leal, de Adolfo Menezes, né, e eu vi sua entrevista no dia que eu lhe convidei, já estava para lhe convidar, mas vi sua entrevista lá para o querido Fernando Duarte e para a querida Karine Andrade lá no Bahia Notícias, e vi, eu estava trabalhando e vi metade da entrevista, não pude ver toda, mas, é, Niltinho, e vi você falando, deu muitas declarações, inclusive falou comigo, algumas coisas lá para o Bahia.br, você disse que não tem outro plano, que não tem plano B, o plano é A de Adolfo Menezes, essa recondução e a, e a, e a, e essa PEC protocolada, com um número grande de assinaturas, 47, 63, é uma maioria avassaladora, sem dúvida. O que é que você deve isso, essa boa administração de Adolfo, que nós falávamos aqui, em off, né, que Adolfo é um cara querido por toda a Assembleia, né, muito benquisto pelos seus pares. Verdade. Olha, primeiro, para você protocolar, bastavam 21 assinaturas. É verdade. Então, chegamos a 47. 38 é o número necessário para aprovação. Então, nós não temos dúvida que essa PEC será aprovada. Vai seguir o rito natural da casa, mas será aprovada. Essa pergunta sua, eu acho que é a melhor de todas. O porquê das pessoas votarem Adolfo? É, isso é importante as pessoas saberem. Adolfo, ele, além de ser um deputado muito benquisto, muito querido por todos os deputados, ele tem posições muito firmes. É um político da palavra, é o cara que tem compromisso, ele faz uma boa administração na casa, e ele faz com que todos os deputados se sintam confortáveis e protegidos na condição dele como presidente. Cumpridor de promessa? Cumpridor de promessa. E muito além disso, Adolfo, desculpe, Adolfo é um cara que, é... O trato dele com as pessoas traz muito conforto. Ele, quando senta com qualquer deputado, ele se coloca à disposição de ajudar a cada um. Então, o deputado tem problema. É um problema que você precisa resolver junto com o governo do Estado, é um problema que você tem internamente na casa. É a emenda parlamentar. É a emenda parlamentar, que ele está lá junto com os deputados defendendo, buscando junto com o governo o pagamento das emendas. Esse é o papel, não só o nosso de legislar, de fiscalizar o Estado, mas, acima de tudo, esse papel de atenção, acolhimento com toda a casa, não só com nós, deputados, mas com todos os servidores, faz com que Adolfo seja praticamente unanimidade. Os deputados que não votaram foi, por diversos motivos, às vezes, uma disputa no município, do qual ele faz parte, uma disputa local, é a questão do PT, que tem o próprio líder do governo, que tem o desejo também de ser candidato, e assim faz com que o partido... E há muito tempo. Há muito tempo. E querido Rosenberg. E faz com que alguns acabem não votando, o PT normalmente fecha a questão, mas para você ter uma ideia, os deputados do PP, você tem dois deputados que assinaram, que é Júnior Muniz e Euclides Fernandes. Então, você consegue perceber nesse movimento o quanto Adolfo é um forte candidato. Por muito se fala, ah, não tinha que colher uma assinatura, Nelson, Vitor Bonfim e outros deputados, mas isso não é um sentimento só nosso, foi da grande maioria. E foi muito fácil. É porque quando você faz um negócio desse, você precisa, no mínimo, ter uma garantia de que vai ter assinatura, porque ninguém vai dar tiro no escuro, né? Exatamente. Gente, você colher uma assinatura para um nome difícil, numa posição dessa, que é voltar à pauta de reeleição na casa, não é fácil. Então, realmente, se o nome não for um nome que agrada a casa, você não conseguiria colher tantas assinaturas como aconteceu, 47 assinaturas. Então, Adolfo tem se posicionado de forma muito tranquila, tem sido sereno nessa condução, inclusive, ele nem sequer assinou, até pela condição desconfortável dele assinar. Ele sabia também, né? É, ele sente, né? A gente sente. As pessoas batem na porta, vai no gabinete dele, ele está no plenário, vai no ouvido dele, Adolfo, estou com você. E eu acredito muito que a PEC vai passar com facilidade, e a eleição é fevereiro de 2025, mano. Então, nós temos aí o tempo da casa tomar essa decisão, e aí é o que Adolfo diz. Essa decisão não parte dele, parte da maioria ter o desejo de assim ser colocado, uma possível candidatura dele na frente. O direito é de todos. A PEC, eu sou muito claro e objetivo quando eu trato da PEC. Hoje, 62 deputados têm o direito de ser presidente. Pois é. E você, se você quisesse? Eu, a Ivana, como você falou, o Rosembeck e outros deputados. Esteve aqui, é. Mas o que nós estamos pleiteando é apenas incluir ele. E 62, 63 deputados passarem a ter a condição de ir para a disputa em fevereiro de 2025. E aquele que realmente for considerado pelos pares o melhor nome para manter a condução. Ou uma nova condução, eu sei que as coisas vão acontecer com tranquilidade. É, eu...